Queridas amigas, queridos amigos da TV 247, queria fazer uma pergunta a vocês. Quem está ganhando a eleição, Haddad ou Bolsonaro? Eu acho que nenhum nem outro. Quem está ganhando a eleição são as fake news. Fake news não é apenas notícia falsa, é notícia fraudulenta, ou seja, produzida com a intenção de enganar. Ou seja, fake news são calúnias. Nessa eleição, há dois candidatos, o caluniador e o caluniado. O caluniador diz, meu adversário tem uma Ferrari, meu adversário apoia o incesto, meu adversário criou o kit gay, meu adversário quer transformar o Brasil em Venezuela, tudo é mentira, é claro, mas funciona. O eleitor está escolhendo o caluniador e não o caluniado. Sabe por quê? Porque o caluniador repete as calúnias milhões de vezes por dia, para milhões de pessoas, por todos os meios de comunicação, por todas as redes sociais, por texto, voz, vídeo, 24 horas por dia. As fake news viram verdade de tanto serem repetidas, como fazia Goebbels na Alemanha nazista. O celular hoje é o maior propagador, é a maior arma das fake news. Sem celular e sem as redes sociais, as fake news não seriam tão impactantes como elas são. Principalmente no Brasil, onde as pessoas não largam o celular, as pessoas dormem com o celular. Já vimos deputados e senadores sendo eleitos por força das calúnias e difamações que propagaram. No futuro, a vitória nas urnas não dependerá de ideias e propostas do candidato a continuar assim. E sim da sua capacidade de demolir o outro e o eleitor continuará escolhendo no escuro.